Bom dia a todos, bom dia a todas, todos os participantes da nossa atividade de extensão, Tópicos em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde, da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia. Como é que estão vocês hoje? Está tudo mundo bem? Sim? Hoje vamos receber mais uma vez a nossa querida professora Andréa Padre, e como nós dando seguimento às atividades já iniciadas no dia 5 de outubro. As nossas atividades irão até o dia 17 de dezembro deste ano, e antes de iniciarmos a atividade de hoje, gostaríamos de perguntar como é que vai o experimento de arroz? Vocês já iniciaram? Já têm resultados? Então vocês podem procurar, para quem não iniciou ainda, ainda está em tempo, vocês podem fazer o experimento do arroz caseiro, com crianças, proferindo palavras positivas, palavras negativas, fazendo oração, colocando uma música, né? Podem também fazer o experimento científico, com método científico, então nós estaremos recebendo essas duas categorias, do método científico ou método caseiro. Todas essas categorias serão muito bem-vindas, tá bom? Então, agora eu passo a palavra para a nossa querida Andréa Padre, né? E sempre cumprimentando e sempre parabenizando pelas suas aulas, assim, esplendorosas, né, Andréa? E eu fico muito tentada, né, a fazer comentários, muitas vezes, mas eu acho que nesses tempos, certamente, ser abordado, né, tempos de Covid, né, sempre me chama a atenção, aquelas suas primeiras, na primeira aula, né, a proximidade da realeza, sempre, os nobres sempre protegeram a homeopatia, né? Você comentou isso, e depois eu me lembrei que o Príncipe Charnes, no tempo atual, ele fez uso da homeopatia para tratamento de sua Covid, não foi, né? Então, essas informações ficaram na minha mente, né? Bom, então só esse breve comentário para passar. Cadê os coraçõezinhos? Já estão preparados? Vamos fazer uma chuva de coraçõezinhos para a professora Andréa? Vamos! Cadê os nossos participantes? Estão todos aí? Então, vamos lá! A palavra com a professora Andréa. Ai, bom dia a todos os participantes, a todos os participantes. É um prazer imenso estar aqui com vocês, dando prosseguimento a esse nosso assunto, que é tão interessante, que é terapêutico-homeopática. E aí, Gi, eu gostaria de acrescentar que ontem a gente falou sobre o doutor Peter Fischer, que eu falei que era o editor da revista Homeopathy, e era o diretor do Hospital de Homeopatia de Londres, em que eu tive a oportunidade de conhecê-lo e passar um tempo com ele estagiando. E ele era o médico da rainha. Interessante que você lembrou dessa questão do príncipe Charles, e o doutor Peter Fischer era o médico da rainha. Então, assim, realmente a realeza, principalmente na Europa, sempre esteve muito próxima da homeopatia, né? Isso é muito bom, porque acaba, assim, repercute positivamente pra essa terapêutica. Então, é isso. Só uma complementação aí de curiosidade pras pessoas entenderem um pouquinho sobre a história da homeopatia. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. Tudo certinho? Conseguem ver minha tela? Então, vamos lá. Hoje a gente vai dar prosseguimento, né, a esse nosso tema, com a terceira aula sobre o assunto. E a gente falou, nesses dois últimos dias, sobre os princípios homeopáticos, né, quais os princípios que regem essa terapêutica, que é considerada uma terapêutica diferenciada, vitalista, né, em relação à biomedicina. E ontem a gente abordou muito sobre a questão científica da homeopatia, sobre estudos científicos, sobre pesquisas da homeopatia no Brasil e no mundo. E hoje a gente vai complementar os nossos conhecimentos sobre os benefícios da homeopatia, a atuação da homeopatia. Ontem, inclusive, perguntaram a respeito de se a homeopatia poderia ser utilizada como preventivo em relação às doenças. A gente vai falar sobre isso nessa aula de hoje. E vamos falar também sobre a regulamentação da homeopatia no Brasil, tá? Para as pessoas que perguntaram na primeira aula a respeito disso. Então, vamos lá. A homeopatia no Brasil. Quando foi que a homeopatia chegou no Brasil? A homeopatia, ela chegou no Brasil em 1840, trazida por um francês chamado Benoit Moult. Esse francês, ele trouxe alguns livros da França, né? E ele chegou inicialmente no Rio de Janeiro. Por isso que a homeopatia, ela sempre foi muito forte no estado do Rio de Janeiro. Porque ela chegou, através desse francês, pelo Rio de Janeiro, né? E aí, houve um período de implantação entre os anos de 1840 e 1859. E depois, um período de expansão e resistência ao mesmo tempo, né? É inerente a tudo que vai de encontro ao sistema. Então, entre os anos de 1860 e 1882, foram caracterizados um período de expansão e resistência. E depois, entre 1882 e 1900, nós tivemos um período muito difícil de resistência. Mas, como a gente sabe que, depois da chuva, sempre veio a abonância. Entre 1900 e 1930, houve um período áureo da homeopatia no Brasil. E a homeopatia, ela se difundiu entre os estados brasileiros, né? E foi se espalhando pelo país. Depois, em 1930 a 1970, houve um declínio acadêmico. E, entre 1970 e 1990, uma retomada social. A gente sabe que, na atualidade, né? A homeopatia, ela encontra-se em expansão no Brasil. Principalmente, porque ela está dentro das PICs, que a gente vai falar mais um pouco mais adiante na aula. E também, agora, bastante em evidência, devido à sua utilização como prevenção e tratamento da COVID-19. Já que a homeopatia tem histórico de ser utilizada no controle de doenças epidêmicas, né? E a gente vai falar um pouco mais disso amanhã. Então, vamos fazer aqui uma linha do tempo em relação à homeopatia, né? Então, como eu falei, em 1840, ela chegou ao Brasil através do francês Benoit Mouro. Em 1980, vejam que nós temos aí um bom tempo já, a homeopatia tornou-se especialidade na medicina. Então, nós temos a primeira especialidade, a primeira área das ciências da saúde a reconhecer no Brasil a medicina, desculpem, a homeopatia como especialidade foi a medicina, em 1980. Então, já tem uma certa historiezinha aí, né? 20 anos, né? Em 1986, ela tornou-se especialidade na farmácia. Então, a homeopatia é também uma especialidade na farmácia. E ela entrou para o INAMPES, que, para quem não sabe, era, ano passado, o equivalente ao SUS, né? Então, ela, desde 1996, ela entrou para o INAMPES. E eu gostaria de abrir um parêntese aqui para falar para vocês sobre a farmácia homeopática brasileira. A farmácia homeopática brasileira, ela é reconhecida internacionalmente como a farmácia de excelência. Eu gostaria, inclusive, de parabenizar os farmacêuticos brasileiros, porque ela realmente é muito bem conceituada. Nós temos uma farmacopéia escrita por farmacêuticos brasileiros que é reconhecida e utilizada em muitos países do mundo. Uma outra questão que eu queria abordar para vocês é que a maioria das nossas farmácias homeopáticas brasileiras, elas são magistrais. O que isso significa? Significa que nós iremos preparar os nossos medicamentos homeopáticos de forma personalizada, de acordo com a solicitação do prescritor. Em todos os demais países do mundo, isso é raro acontecer. Quer dizer, isso não acontece. Nos outros países, a homeopatia é industrializada. Então, o que acontece? Você chega numa farmácia convencional e solicita o seu medicamento. E o prescritor não tem a liberdade de prescrever o medicamento na potência que ele quer. Porque as indústrias, elas produzem os medicamentos nas potências que são mais prescritas. Então, por exemplo, a gente falou na primeira aula sobre a camomila, que é uma medicação homeopática. você tem, vamos supor, você pode encontrar na farmácia a 5CH, a 15CH, a 30CH e pronto. No Brasil, você pode fazer a 6, a 7, a 8, a 9, a 10, a 100, 200, na potência que você quiser. Se você não encontrar, se naquela farmácia que você procurou, você não consegue prescrever naquela potência, você vai em outra farmácia e você consegue. Então, isso é fenomenal, isso é fantástico. A farmácia homeopática brasileira, ela é elogiada no mundo inteiro por causa disso, porque ela é magistral, ela é personalizada e isso facilita muito as nossas prescrições. E, consequentemente, facilita muito também o resultado dos nossos tratamentos. Porque, às vezes, como a gente sabe, o que significa potência? É que vale, eu falei isso na primeira aula, é que vale a posologia do medicamento, a grosso modo, digamos assim. Então, significa o quanto que esse medicamento foi diluído. Como o medicamento homeopático é um medicamento energético e, portanto, vibracional, por ele ser energético, ele age por vibração, por ondas energéticas, o que acontece? E precisa haver uma ressonância da vibração energética de cada indivíduo, que é individual, a gente falou isso ontem, que todos nós somos únicos, e a vibração e o comprimento de onda da vibração do medicamento homeopático. Como vocês sabem, nós falamos na primeira aula que um dos princípios homeopáticos é a lei dos semelhantes. Então, precisa haver uma ressonância dessas ondas do corpo, do indivíduo, com a ressonância das ondas do medicamento homeopático para que haja por semelhança. Então, se a potência não estiver adequada, o que acontece? Não há ressonância e, consequentemente, não vai haver o resultado que a gente espera. Então, é dessa forma que é muito importante uma prescrição personalizada do medicamento e da potência desse medicamento. Por isso é que a homeopatia é muito difícil. Não existe receita de bolo, não existe protocolo homeopático. A gente pode até tentar fazer um protocolo homeopático, para a gente poder fazer uma pesquisa científica e conversar de igual para igual com os nossos pares. Mas, homeopatia não existe protocolo. Essa é a verdade. Cada ser é único e esse ser precisa ser tratado como único. Então, o prescritor, ele tem esse entendimento. Então, ele vai escolher o remédio mais adequado e a potência mais adequada. E ele tem que saber quando é que a medicação está inadequada ou a potência está inadequada. Então, ele vai mudar o remédio ou vai mudar a potência ou vai aumentar ou vai diminuir. Então, assim, a homeopatia é uma ciência experimental na sua própria prescrição. Depois, na sequência, em 1996, a homeopatia tornou-se especialidade na medicina veterinária. Então, nós falamos também ontem quais os seres em que a homeopatia pode ser, pode tratar. Então, falamos que é utilizada em animais de pequeno porte, animais de grande porte. Então, ela é uma especialidade na veterinária também. Em 2006, a homeopatia, ela entrou para as PICs, para a PNPIC, na verdade, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Então, a homeopatia foi uma das primeiras terapêuticas a fazer parte da PNPIC. E, para a nossa felicidade, que a gente está falando aqui pela FAUF, pela Faculdade de Odontologia da Universidade Federal da Bahia, é a faculdade que a professora Gisela é professora, que a professora Rebeca é professora, na qual eu me formei, me orgulho imensamente dessa universidade, dessa faculdade, visto a camisa da FAUFBA, sempre vesti, sou muito grata a tudo que eu adquiri de conhecimento, né, e de formação mesmo, profissional e pessoal na FAUFBA, através dos meus professores. Eu tenho a honra de ter sido aluna da professora Gisela, então, receber os relogios dela em relação às minhas aulas, em relação ao meu conhecimento, é algo muito nobre para mim, porque eu tive professores excelentes como ela. então, não é surpresa, porque se a minha formação foi muito boa, eu sou muito grata à minha formação, com certeza o fruto, ele vai ser bom, né, então, se a gente planta boas sementes, se a gente tem um solo fértil, que são os professores, que são muito dedicados, e tem muito conhecimento, muito comprometidos, com certeza, nesse solo, vão brotar bons frutos. Então, a homeopatia, ela tornou-se especialidade também na odontologia em 2015, e eu tenho uma felicidade muito grande em ter participado ativamente desse processo de regulamentação da homeopatia na odontologia no Brasil. Para mim, é uma das coisas que me deixam mais satisfeita, né, e muito grata por ter participado ativamente disso, né, e tá, continuo levantando essa bandeira até hoje. Então, assim, a homeopatia na odontologia é uma das mais jovens áreas reconhecidas pelo Conselho Federal de Odontologia, né, como especialidade. Depois, em 2017, ela foi reconhecida também pela enfermagem, né, não, desculpem, de fisioterapia. E, deixa eu ver aqui, eu acho que é 2018, ah, isso, 2018, porque tava aqui na tela, é, coberta aqui. Ela foi reconhecida pelo Conselho de Enfermagem. Então, pessoal, vejam, que a homeopatia no Brasil, ela é reconhecida e regulamentada por todos esses conselhos. Então, profissionais médicos, farmacêuticos, veterinários, dentistas, né, cirurgiões dentistas, fisioterapeutas, enfermeiros, pra serem homeopatas, é necessário estudarem, se tornarem especialistas e receberem a aprovação dos seus conselhos como sendo prescritores habilitados pra usarem essa terapêutica. tá? E isso é fenomenal. Isso dá uma organização e gera uma estruturação da homeopatia como terapêutica muito bacana, né? Nós temos a Liga Internacional de Homeopatia Mundial, na qual eu faço parte, eu sou membro dessa liga, e nós participamos dos congressos dessa liga. O congresso acontece uma vez por ano, esse ano, infelizmente, devido à pandemia, ele foi suspenso, né? Mas, o que que acontece? Nós somos muito elogiados pelos outros países por termos essa regulamentação nas áreas da saúde. Isso é muito importante pra que haja uma fiscalização, pra que haja implementação de normas, isso é muito importante. E o Brasil, ele aponta nesse cenário internacional como um país extremamente organizado em relação à regulamentação da homeopatia nas áreas de saúde. Além também de ser extremamente reconhecido como um país que tem pesquisado a homeopatia e realizado pesquisa de qualidade, e também a sua farmácia, como eu falei, sua farmácia magistral se destaca mundialmente. Então, é com muito orgulho que nós apresentamos a homeopatia pra vocês e que nós, brasileiros, temos esse orgulho de ter toda essa homeopatia no Brasil de forma tão estruturada, tão organizada, tão elaborada. Isso é muito bom. Bom, então aqui são as imagens da Assembleia Nacional de Especialidades Odontológicas, na qual a gente a gente participou, a Assembleia Nacional de Especialidades Odontológicas, ela acontece pra que hajam algumas decisões dentro da odontologia especial, que eu tô falando pela odontologia, pra que haja a reglamentação de novas especialidades ou pra que haja a atualização das especialidades que já existem em relação a programas, cronogramas, assuntos a serem abordados em cada especialidade, cargo horário, tudo isso. Então, tudo isso é feito nessa Assembleia. E nós fizemos Assembleias em todo, praticamente não, em todo o Brasil, nos conselhos regionais pelo Brasil, nós fizemos Assembleia, nós fizemos Assembleia aqui na Bahia e depois nós fomos para a ANEL. E em 2015, na verdade, a ANEL aconteceu em 2014, mas em 2015 é que o Conselho publicou a sua resolução considerando a homeopatia e a acupuntura nesse mesmo ano, como nessa mesma ANEL, no caso, com especialidade. Bom, não tem como a gente falar de homeopatia sem falar da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares, que é exatamente o que esse projeto de expansão aborda. Então, a homeopatia está interligada a essa política porque ela faz parte da política. E ontem perguntaram como eu faço para ter atendimento pelo SUS em Salvador, na Bahia, em Salvador. E a gente falou alguns locais que a gente tem aqui, que eu vou repetir hoje, que é o Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia e também na Faculdade de Medicina da Baiana e da Escola Baiana de Medicina. Mas, a gente espera que isso possa se expandir, já que a homeopatia faz parte dessa política, a gente espera, nós homeopatas é uma das nossas investidas, das nossas lutas, é para que esse tratamento possa ser oferecido para o maior número de pessoas possíveis a partir, possível, a partir da contratação de profissionais homeopatas, para que eles possam suprir essa necessidade da população. Então, eu peguei esses dados aqui para vocês observarem quais são os municípios que mais oferecem tratamento homeopático no Brasil. E, a gente vê que na região sudoeste, na região centro-oeste, na região sudoeste e também no Paraná, na região sul, são os estados que a gente tem mais oferta de tratamento homeopático na rede pública. Infelizmente, o nosso nordeste, o nosso norte do país, ele fica a desejar e aí a gente tem que continuar fazendo isso que esse projeto está fazendo para que a gente possa divulgar mais as nossas terapêuticas e a gente possa, e a população possa solicitar esse tipo de tratamento. Porque, gente, é de direito de cada cidadão brasileiro escolher a terapêutica que ele quer ser tratado. Já que a homeopatia está no SUS, a acupuntura está no SUS, você tem o direito de escolha. Você tem o direito, se você se machucou, tomou uma queda, você tem o direito de se tratar com um acupunturista, com um homeopata, com um massagista, com o que for, com o quiroprata, osteopata, com o termalismo, com a cromoterapia, com o reiki, ou você vai procurar um ortopedista convencional para ele prescrever uma medicação para a dor e para a inflamação. É escolha, é de escolha do cidadão brasileiro. Então, esses foram os dados mais atualizados, infelizmente, que eu encontrei na literatura. Em 2003, com certeza, esse panorama já mudou, mas ele não está tão diferente assim, vocês vão ver no próximo slide. Em 2003, nós tínhamos 20 estados e 100 municípios que ofereciam consultas homeopáticas e, em 2005, 109 municípios ofereceram consultas homeopáticas. Nesse gráfico aqui, é um gráfico do DataSus, que eu adquiri através do site do DataSus, que é um site do governo, em que nós podemos analisar aqui a quantidade de atendimentos individuais nas PICs em 2016. Então, podemos observar aqui que a medicina tradicional chinesa é a que mais prevalece em termos de atendimento, certo? Depois vem a antroposofia aplicada à saúde, a fitoterapia até em terceiro, quarto lugar, na verdade, depois das outras, técnicas manuais em PICs, práticas comportamentais em PICs e olha a homeopatia, gente, aqui embaixo, bem achatadinha, bem achatadinha e só perde para o termalismo e cronoterapia. Essa realidade não é uma realidade muito interessante, né? A gente quer que esse gráfico esteja lá em cima e por isso que a gente está aqui hoje para mostrar aos profissionais de saúde a importância da formação do homeopata, de se tornar um especialista homeopata, de ter esse entendimento da integralidade do ser e por isso que a gente expande esse conhecimento também para as pessoas que não são da área de saúde para procurarem se tratar com homeopatia, daí vem o movimento Novembro Verde que a gente vai falar mais adiante na aula. Então, assim, a intenção é essa, é divulgar a homeopatia, os seus benefícios para que ela possa se expandir e para que o seu atendimento ele possa ser cada vez mais difundido, né? E entre as pessoas. Bom, então, em 2018, em 12 de março de 2018, o nosso ex-ministro Ricardo Barros, ele disse o seguinte, o Brasil passa a contar com 29 práticas integrativas pelo SUS e com isso somos o país líder na oferta dessa modalidade na atenção básica. Essas práticas são investimento em prevenção à saúde para evitar que as pessoas fiquem doentes. Precisamos continuar caminhando em direção à promoção da saúde em vez de cuidar apenas de quem fica doente. Isso é fantástico, né, gente? Esse, esse, essa analogia, esse depoimento, né, é, pra mim, é tudo, é a tradução do que representam as PICs e, consequentemente, a homeopatia. Então, em 2018, como vocês viram, em 2006 foi implementada a política, ao longo dos anos, essa, essa política recebeu novas terapêuticas, né, integrativas, e atualmente, em 2020, nós temos 29 práticas integrativas e complementares pelo SUS e a homeopatia, ela está dentro dessas 29 práticas, né, ela compõe essas 29 práticas. Então, tá aí a nossa política, né, de práticas integrativas. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a consulta homeopática, né, como é essa consulta homeopática? André, eu já ouvi falar que é uma consulta homeopática como se fosse uma consulta com um psicólogo, é, é, é uma consulta demorada, fala um pouquinho sobre essa consulta. Então, realmente, a consulta homeopática é uma consulta extremamente diferenciada, não é parecida com o que a gente conhece em termos de anamnese, a anamnese homeopática é uma anamnese extremamente elaborada e é uma anamnese em que a gente quer saber todos os detalhes da pessoa, né, inclusive da personalidade. é como se o homeopata quisesse entrar na semana, né, digamos assim, no popular, na semana do paciente, mas quanto mais ele consegue, quanto mais o paciente consegue se expor, consegue falar sobre o seu jeito, sobre as suas emoções, sobre os seus gostos, sobre as suas aversões, sobre os seus hábitos, quanto mais ele falar, quanto mais ele se aprofundar melhor para ele, porque a gente vai conseguir contemplar melhor, identificar melhor o medicamento homeopático ou os medicamentos homeopáticos, a depender da linha do prescritor, para conseguir um reequilíbrio energético dessa pessoa, né, desse paciente. Então, de acordo com a doutora Kossack, em 2008 e fontes em 2011, a homeopatia, né, é um método terapêutico que preconiza a abordagem integral e dinâmica do indivíduo, com ações no campo da prevenção, promoção e recuperação da saúde. E a gente consegue isso a partir da consulta homeopática. Então, vamos lá entrar na consulta, né? Então, o profissional homeopata, ele investiga detalhes da vida, né, aquilo que eu falei para vocês, e dos sintomas dos pacientes e pelas circunstâncias que o cercam, como, posições, movimentos, temperatura, clima ou estações do ano, condições atmosféricas e do tempo, comidas e bebidas, transpiração, eliminações, evacuações, dentre outros. É nesse conjunto de fatores que determinará a escolha do medicamento que administrará ao paciente. Então, como assim, André, ele vai avaliar posições, movimentos, temperatura? temperatura, é o seguinte, nós vamos verificar, por exemplo, a forma da pessoa dormir. Tem pessoas que só dormem de lado, tem pessoas que dormem de um lado, em especial, com a mão embaixo do queixo, que não é uma coisa interessante. Tem outras que só dormem de barriga para baixo, e aí vai. Tem outras que só dormem encolhidinho, como numa posição fetal. tem pessoas que sentem muito calor, tem pessoas que são friorentas, tem pessoas que adoecem com a mudança de estação, com a mudança de clima, tem pessoas que se sentem bem, tem pessoas que adoram encolhidimentos, tem pessoas que passam mal com encolhidimentos. Então, tudo isso é muito importante para o meopata. A cor do xixi, a cor das excretas, a forma da excreta, como é essa transpiração? Tem cheiro? Não tem? É abundante? É profusa? Não é? É escassa? Como é sua sede? Você bebe em pequenos goles? Você bebe em grandes quantidades? Tudo isso, gente, é muito importante. Eu me lembro como hoje, que quando eu estava aí na UFBA, na FAUFBA como professora de estomatologia, eu fui chamada no ambulatório, como todos sabem, a estomatologia é a propedeutica médica, então é a porta de entrada do paciente na universidade, no sistema de saúde, e a gente tem que examinar e tem que identificar e tem que dar o diagnóstico do adoecimento, das doenças. E que a gente sabe que na homeopatia a gente trata o doente e não a doença. Mas tudo bem. Então, os alunos me chamaram para poder ouvir o relato de um senhor, um paciente. Ele dizia assim, doutora, depois que eu extraí o meu dente, eu me sinto como se eu estivesse ligado a um fio de alta tensão. É como se eu tivesse segurado a um fio de alta tensão e não consigo me desprender desse fio. Gente, esse relato foi muito marcante para mim. Sabe? Primeiro, porque me chocou muito, porque uma pessoa ficar, depois de uma extração, de um dente, então vejam a importância de cada órgão bucal, de cada dente, o que ele pode gerar num paciente. Esse senhor, ele estava com a qualidade de vida dele totalmente comprometida, gente. Então, além desse relato, tinha essa descrição muito detalhada. Eu me sinto como preso num fio de alta tensão. E como eu falei para vocês, eu, nesse período, eu estava estudando homeopatia, eu era aluna do curso de especialização no ano de 2002. E aí, eu levei esse caso, eu fiz toda a tomada do caso, Conversei com meus professores de ambulatório de homeopatia, fiz toda a tomada do caso e levei esse caso para o meu ambulatório e a gente estudou esse caso e tal. Só que, infelizmente, esse senhor, ele não retornou para dar prosseguimento às prescrições, né? E aí, eu não sei, de fato, como foi a evolução dele. Mas, assim, o que eu quero dizer para vocês é que, esses detalhes, eles são importantes. Um cirurgião dentista que não é homeopata, ele vai entender, ah, ele está com alguma dor nevrálgica, ele ficou com um comprometimento em algum nervo no momento dessa extração, vamos investigar mais para ver qual é o nervo que está comprometido e aí faz o bloqueio do nervo e tal. Para o homeopata, não. Para o homeopata, não importa qual é o nervo que está comprometido, importa essa sensação que ele sente após a menstruação, ele sente que ele está preso num fio de alta tensão. Então, isso é a consulta homeopática, tá? É exatamente esses detalhes que o paciente nos conta. A consulta homeopática, ela é livre de preconceitos e a importância dada desde o início ao pensar, ao sentir, ao caráter e à moral mostra a compreensão da interveniência do trinômio biopsicossocial e envolvimento na doença. Então, assim, o homeopata, ele precisa ser livre de preconceitos, ele não tem julgamentos, ele aceita e reconhece o sofrimento do paciente, qualquer que seja ele, certo? Independente dos seus pensamentos, das suas colocações, das suas escolhas, ele vai fazer o acolhimento livre de preconceitos. Por isso que a consulta homeopática, muitas vezes, as pessoas falam que parece uma consulta com o psicólogo e é uma consulta extremamente longa, é uma consulta em torno de uma hora, duas horas, de uma hora em diante, de uma hora e meia, duas horas, não tem como a gente fazer uma consulta homeopática de primeira vez rapidamente, é impossível, porque senão a gente vai fazer, não vai fazer uma consulta homeopática, a gente vai fazer uma tomada do caso, uma anamnese muito superficial, né? Então, é dessa forma que acontece a consulta homeopática. Então, essa consulta permite uma visão integral do indivíduo, né? Lá na primeira aula, né? que a gente falou sobre a gente tem que estudar o indivíduo, estudar as suas relações com seus familiares, com a sociedade, com o meio ambiente. Então, tudo isso é muito importante a gente saber durante a consulta. Permite um conceito ampliado do processo saúde-doença. A doença é a expressão de um desequilíbrio e esse desequilíbrio é energético, inicialmente, que a gente já falou disso. E aqui, exatamente isso. O desequilíbrio não é apenas físico, por isso é necessário articular a esfera biológica às demais áreas que constituem a existência humana. Então, assim, não adianta a gente utilizar medicamentos para dor, utilizar medicamentos para inflamação, utilizar medicamentos para infecção, se a gente não vai na origem da doença. Agora, recentemente, eu recebi uma paciente em que ela teve covid, é um paciente idosa, ela perdeu o esposo, e aí, ela tem doença periodontal, ela tem periodontite, e essa paciente foi encaminhada para um implanto odontista, para um colega, com abscessos em áreas de implante e tal. Tá claro, tá muito claro, ela tá assim, não é porque ela tem doença periodontal instalada, ela tem um desequilíbrio na boca, em especial, a presença de bactérias patogênicas, bactérias periodontais, não, gente, ela tá com baixa imunidade, tudo bem, ela tá com baixa imunidade, por quê? Por causa de tudo que ela sofreu, ela recebeu, na verdade, ela não recebeu, mas assim, ela desenvolveu uma doença, que é a covid, certo? Que é uma doença que altera o funcionamento do corpo de forma significativa, ela é idosa, então já é um corpo que tem dificuldade de reagir, e outra coisa, ela tá passando por um trauma muito forte, que além desse adoecimento, ela teve também a perda do esposo dela, que era o grande companheiro da vida dela, então assim, não tem como a pessoa ficar bem e entrar com antibiótico e essa infecção deve ser debelada, não tem, a minha colega falou assim, ai, vamos, eu vou operar essa paciente, calma, muita calma nessa hora, você vai operar essa paciente e as chances de você ter resultado são mínimas, vamos esperar a medicação homeopática agir primeiro com essa paciente, vamos equilibrar essa paciente, vamos estimular o sistema imunológico dela, vamos equilibrar essa emoção dela, essa dor da perda do esposo vai existir, mas vamos tentar amenizar essa dor de alguma forma para depois você querer um resultado dos abscessos e na doença periodontal, senão não vai haver resultado, não adianta você entrar com antibiótico, não adianta você fazer uma cirurgia a céu aberto, não vai adiantar, porque a questão não é essa em especial, o problema não é local, é como dizem, o buraco está mais embaixo, então assim, a gente tem que ir na origem do problema e quando a gente vai na origem do problema e depois se você tiver que lançar mão das terapêuticas convencionais, da raspagem a céu aberto, da cirurgia, da drenagem, do que for, que por sinal na homeopatia não é muito benéfico uma drenagem, por exemplo, você estimular a drenagem, porque se o corpo está drenando, é porque ele está exonerando, ele está botando para fora aquilo que não serve, então você tem que deixar ele botar para fora, você vai utilizar medicamentos homeopáticos para estimular a reabsorção dessa secreção ou a exoneração de fato, mas não você ir lá e retirar, de acordo com a ciência homeopática, quando você retira algum tipo de exoneração do corpo, o que acontece? Você muda o foco da doença e essa doença ela pode passar de órgãos menos vitais para órgãos mais vitais, então assim, a boca ela é um órgão de choque em muitas situações, o que é órgão de choque? É aquele órgão que a gente tem que é mais fragilizado, todos nós temos um órgão de choque e quando a gente adoece esse órgão de choque ele vai responder, por exemplo, tem mulheres que tem se cheat toda vez que está chateada, que aconteceu algum problema no trabalho ou na sua relação com afetiva, enfim, tem pessoas que tem dor de cabeça toda vez que tem alguma coisa que altere, então assim, cada pessoa tem um órgão de choque e algumas pessoas o órgão de choque é a boca, então assim, quando há um desequilíbrio na vida dessa pessoa, esse órgão de choque ele responde mostrando para a pessoa que ela não está bem e que ela precisa fazer algo para se melhorar, quando a gente abafa essa manifestação desse sintoma, a gente pode transferir esse adoecimento para um outro órgão, um órgão mais vital, a gente sabe, por exemplo, que tem órgãos que são menos vitais e outros mais vitais, por exemplo, a pele, a pele é fantástica, a pele é o órgão de recobrimento do nosso corpo, mas para a homeopatia ela não é o órgão mais vital, quando a gente compara com o coração, quando a gente compara com o rim, são órgãos mais vitais, então para o homeopata, gente, quando a pele está toda cheia de espinha, quando a pele está com manchas, com pruridos, isso é fenomenal, para o paciente isso é péssimo, ai doutor, olha como está meu rosto, estou cheio de espinha, olha como está minha pele, eu estou com muita coceira, pro homeopata isso é fantástico, tipo assim, seu corpo está desequilibrado, está dizendo para você que você está doente, mas não está se manifestando através dos seus órgãos vitais, quando você vai lá com corticoide e passa em todas aquelas feridinhas e todas aquelas áreas de prurido do seu corpo, o que você faz? você abafa aquela manifestação, você suprime aquela manifestação e ai aquela manifestação pode internalizar para outros órgãos, então isso não é legal, e ai eu chamo atenção para a importância da homeopatia, a gente não pode utilizar o tratamento homeopático alopatizando esse tratamento, porque se eu tenho uma coceira na pele e eu uso um medicamento para a coceira em especial, para melhorar a coceira, vai melhorar, mas muitas vezes eu estou suprimindo o adoecimento, porque eu não estou tratando o doente e sim a doença, tá? Então aquilo que a gente falou, deu o exemplo do coceira cruda na primeira aula para a insônia, o ideal não é fazer isso, não é eu tomar um coceira cruda para poder dormir, eu tenho que procurar uma homeopata para eu saber, para eu me reequilibrar como um todo e vai melhorar não só o meu sono, vai melhorar a minha qualidade de vida como um todo e às vezes não vai ser o coceira cruda o medicamento, vai ser um outro medicamento completamente diferente. Então daí a importância e da responsabilidade de um tratamento homeopático, né? Então é muito importante você procurar um prescritor habilitado, um prescritor que tenha a competência de fazer um tratamento de fato e não alopatizar a homeopatia como muitas pessoas fazem e isso não é legal. E quais são os benefícios da homeopatia, né? A gente está falando ao longo de todas essas aulas, mas vamos fazer aqui um resumo para que a gente possa esclarecer mais e ficar bem claro, né? A homeopatia promove saúde e isso é fenomenal, né? Porque a promoção de saúde é o que há de mais importante, né? A individualização que a gente falou muito sobre isso, né? Que ela promove essa individualização, o atendimento de cada paciente como sendo único, o entendimento do todo, ou seja, da integralidade desse paciente como tendo um corpo físico, emocional, espiritual, né? Energético. O autoconhecimento, gente, quando a gente faz, usa medicamentos homeopáticos, é muito bacana. Você começa a se conhecer, é impressionante. Você começa a se perceber melhor. Você começa a perceber suas emoções, o seu jeito de ser, você começa a perceber o funcionamento do seu corpo, por isso que essa casadinha entre homeopatia e psicoterapia é fantástica. O paciente que faz essas duas terapêuticas, ele consegue um resultado muito bom, tanto da homeopatia, né? Como da psicoterapia, um ajuda o outro, porque a homeopatia promove esse autoconhecimento. Eficiência, né? A gente não precisa falar mais, a gente falou ontem muito sobre estudos que mostram a eficiência da homeopatia em células, estudos em vitro, então é eficiente, resolutividade, ela vai lá e resolve o caso, cura o paciente, não gera dependência de medicação, não gera efeito colateral para que esse medicamento, para que esse paciente fique usando outros medicamentos, então o homeopata ele dá alta ao paciente, isso é muito bom, sabe? Isso é muito bacana, você chegar e falar assim, olha, você está de alta, pra mim, na minha opinião, você não precisa mais de tratamento homeopático, tudo bem, se você quiser, tipo, a gente sabe que a vida ela é feita de desafios, né? Obviamente, então, todo dia é uma novidade, são novidades boas e novidades ruins. Um dia, eu conversando com um amigo meu médico, o homeopata, ele falou pra mim, André, quando você está vivo e você analisa um eletropardiograma, o que que é? Você vê aqueles altos e baixos, né? Do eletropardiograma, o batimento do coração, quando se, quando, quando se está morto, o que que você vê? Uma linha reta, né? E, a vida é assim, isso é a vida, um eletropardiograma, né? A gente recebe coisas boas, ruins, boas, ruins, muito boas, muito ruins, e aí a gente vai, são os picos e vales, existe um livro chamado Picos e Vales, que é muito bacana, que fala exatamente disso, né? Dos picos e dos vales da nossa vida, que é exatamente a representatividade do eletropardiograma. Então, é, é, a gente vai passar por problemas e esses problemas vão desequilibrar a gente, e aí a gente vai ter que tomar novamente nossa medicação, reestimular nossa energia pra que a gente possa se equilibrar, mas, a gente tem um adoecimento, faz um tratamento homeopático e recebe alta. um outro momento, precisando, vamos fazer de novo. De repente, não vai ser mais as mesmas, não vão ser mais as mesmas medicações, você já mudou, porque tudo na vida muda, né? O paciente fala, ah, eu repeti aquele medicamento que a senhora me prescreveu há cinco anos. Muita calma nessa hora. Tudo é dinâmico, tudo pode mudar, até o medicamento homeopático. Se você mudou, se você muda a cada segundo, né? Então, o medicamento homeopático também pode mudar. É uma terapêutica de baixo custo, né? Temos ausência de reações adversas comparadas com os medicamentos tradicionais e atua no tratamento e na prevenção do adoecimento. Eu coloquei aqui algumas perguntas, né? Porque sempre fazem e aí eu achei bacana a gente ilustrar um pouco sobre isso. Homeopatia é floral? Não. Homeopatia não é floral e eu convido todos vocês a assistirem a aula de floral que a gente vai dar mais pra frente, né? Então, homeopatia não é floral e a gente vai falar com detalhes sobre essa terapêutica que é também fantástica, que ela foi criada e inspirada na homeopatia, mas não é, são terapêuticas diferentes. Fitoterapia e homeopatia são a mesma coisa? Não, não são, tá? Então, se eu tomo um chá de camomila, por exemplo, é uma fitoterapia, mas eu posso tomar um remédio homeopático dinamizado e diluído, que é a homeopatia, que foi originário da camomila, certo? Na fitoterapia, nós temos o quê? A presença da matéria, a presença das moléculas da camomila. Na homeopatia, como eu falei pra vocês, nós não temos, nós temos só a energia da substância que deu origem que foi a camomila. A homeopatia é lenta? Nem um pouco. A homeopatia não é lenta. Aí eu falo, ah, como é que você está? Estou indo lentamente em doses homeopáticas. Isso não é verdade, isso é um mito. Por quê? Porque, como eu falei ontem, muitas vezes as pessoas procuram um tratamento homeopático já depois de terem sido muito manipulados, tanto emocionalmente quanto fisicamente. Procuraram vários recursos terapêuticos, recursos agressivos, muitas vezes, tratamentos agressivos, químicos, o corpo está bastante intoxicado, a pessoa já está de saco cheio, já está desenergizado, desvitalizado, não aguenta mais lutar contra aquilo. E aí, a homeopatia, ela vai ser lenta, obviamente, não é? Porque, não é ela, mas é o corpo é que vai sair desse adoecimento lentamente. Então, quando a homeopatia, ela é prescrita com qualidade, por um prescritor competente, ela não funciona lentamente. Por exemplo, quando você age em crianças, quando você prescreve a homeopatia em crianças, que elas não utilizaram muitos medicamentos alopáticos, que elas têm uma alimentação mais saudável, uma qualidade de vida saudável, não tem muitas preocupações, não tem muitas responsabilidades, você vê a homeopatia funcionar instantaneamente, de um dia para outro. a mãe liga e fala assim, ah, meu filho está ótimo, doutora. No animal, você vê imediatamente. Agora, no adulto, é mais difícil você ver muitas vezes esse resultado, porque tem outras questões que envolvem, que dificultam, que bloqueiam a ação do medicamento homeopático, né? Então, a homeopatia funciona em agudos? Absolutamente. Não é só usada para doenças crônicas, ela é usada também para doenças agudas, ela tira o paciente de quadros agudos. Quem usa a homeopatia pode associar a homeopatia? Com certeza. São terapêuticas diferentes, tá? Porém, a gente sabe que quem faz uso de medicamentos alopáticos, a resposta do sistema imunológico, ela é diferenciada, né? Ela é diminuída em relação para as pessoas que não fazem, mas você pode fazer a associação de medicamentos homeopáticos e alopáticos. Ah, e aí se eu fizer a homeopatia, eu não tomo alopatia? Não, não é assim. O seu médico é que vai dizer se você vai poder retirar os medicamentos alopáticos na medida que você for melhorando, for se curando, for se equilibrando, não é uma coisa aleatória, você tem que ter um acompanhamento de um profissional para saber se é possível fazer isso ou não. Os medicamentos homeopáticos são placebo? Absolutamente não. Nós falamos ontem sobre diversos tipos de estudos in vitro e os estudos in vitro eles são feitos comparando placebo com remédio homeopático e as células respondem positivamente aos remédios homeopáticos. A gente sabe que toda droga, toda medicação tem um efeito placebo. No momento que você toma um medicamento, ele já faz um efeito placebo em você, no corpo, na sua emoção. Mas, quando a gente vai para o estudo in vitro e compara o placebo com o remédio homeopático, a gente vê que as células elas respondem muito melhor do que o placebo. Então, a homeopatia não é placebo. Então, gente, eu gostaria de convidar vocês, daqui a pouquinho, já é novembro, em novembro nós temos um movimento chamado Novembro Verde Trates Com a Homeopatia. Entrem no site do Novembro Verde, é www.novembroverde.com.br. Eu tenho a honra e a felicidade de apresentar esse movimento para vocês. Esse movimento ele surgiu de um bate-papo meu com uma grande amiga e colega farmacêutico-homeopata, doutora Dione Soares da Cunha, e a gente queria fazer algo para dinamizar a homeopatia. A homeopatia é dinâmica na sua própria origem, nos seus medicamentos. Ah, Dione, vamos fazer alguma coisa para dinamizar a energia dessa homeopatia aqui em Salvador, na Bahia. Vamos, vamos criar um movimento? E a gente se inspirou nos movimentos Outubro Rosa e Novembro Azul. E criamos o movimento Novembro Verde, Trates Com a Homeopatia, que a diferença é que é um movimento de promoção de saúde, né? Os outros movimentos são os movimentos que estão focados na doença. A gente não, a gente olha, tem resultado, vamos prevenir, vamos agir para que a gente não fique doente, ou então vamos intervir homeopaticamente de uma forma, digamos assim, precoce com a homeopatia para que a gente não chegue a um desequilíbrio a ponto de gerar um câncer no corpo, tá? Então, troquem as suas fotos das suas redes sociais, do WhatsApp, do Facebook, do Instagram, de onde for, pelo selo do movimento, esse selo está lá para vocês baixarem, os profissionais de saúde fazem selos para colarem nas receitas, nas prescrições, as farmácias fazem banners, então assim, é um movimento de divulgação da homeopatia, né? E toda a comunidade homeopática participa, os usuários da homeopatia, os simpatizantes, é muito bacana, então eu convido vocês a participarem, a colaborarem com a gente com esse movimento. Então, aqui foi um encontro que a gente fez em 2014, na Barra, né? Em que a gente fez um encontro lá e a gente panfletou, fez esclarecimento em relação ao tratamento homeopático para as pessoas, aqui é uma grande amiga médica, a doutora Edazima Bulhões, que é professora de homeopatia da UNEB, né? Da medicina aqui, são dois grandes homeopatas amigos também, doutora Amanda Benemérita e doutor Paulo César Maldonado, que é o atual presidente da Liga Homeopática Internacional pelo Brasil. Aqui são demais colegas e, enfim, foi muito legal e esse movimento, ele se repercutiu pelo Brasil inteiro e no Brasil inteiro a gente tem ações durante o mês de novembro, certo? Esse movimento surgiu em 2014, então ele já vai para o sexto ano. Em 2016, nós fizemos uma... Nós tivemos a colaboração de pessoas públicas e que a gente fez essa camiseta com Eu Apoio, então a gente tem aqui Bel Borba e Luciana de Souza, que são dois artistas, um artista plástico e uma atriz baianos, e aí a gente teve a honra de receber o apoio desses artistas no Brasil inteiro. A gente tem aqui a Patrícia Tosta, que inclusive está abrindo as portas para divulgar esse projeto de expansão. Se não me engano, é hoje que vai ter uma entrevista com a doutora Diana e com a doutora Rebeca no programa dela, e ela sempre nos ajudando, sempre nos apoiando. A gente tem aqui outra atriz brasileira, outras atrizes, a Gabriela Moreira, Frejá, cantor muito conhecido. Então, eles publicaram vestindo a camiseta do Novembro Verde, foi muito bacana. Então, vista também a sua camiseta do Novembro Verde, nos apoia, apoia o Novembro Verde. Essa é a doutora Diana Soares da Cunha, foi quem, junto comigo, pensamos nesse movimento. E aqui, a minha eterna gratidão à doutora Maria Amélia Soares da Cunha, que é considerada a dama da homeopatia brasileira. ela faleceu há dois meses atrás. Eu sou imensamente grata a tudo que eu aprendi, a toda a confiança que ela depositou em mim. Então, durante toda a nossa vida, nosso relacionamento, foi através dela que eu conheci Dione, que Dione é sobrinha dela. Então, ela é da família Soares da Cunha, que tem uma farmácia aqui em Salvador, que tem mais de 100 anos, é uma farmácia tradicionalíssima. E a doutora Maria Médica, ela é médica homeopata e desempenhou um papel muito importante na Bahia e no Brasil, divulgando a homeopatia. Nossa eterna gratidão a ela. E aí, gente, eu quero finalizar essa aula com um poema de Everton Mendonça. Quem é meu aluno, ou quem já foi meu aluno, ou quem já me viu falar em algum local, sabe que, geralmente, na maioria das vezes, eu gosto de encerrar a aula com esse poema. Esse poema, para mim, foi tudo de bacana. em 2016, eu dei uma aula cujo título foi Deixe a Boca Falar. E eu publiquei esse slide nas minhas redes sociais. E Everton Mendonça, eu não o conheço, ele é um engenheiro, ele se inspirou nessa minha frase e fez um poema e mandou para mim. E vejam que sensibilidade e quão verdadeiro é esse poema. Eu chego até a me arrepiar. Eu falo assim, nossa, eu preciso mudar esse poema, não falar mais dele, mas não dá, porque ele realmente é muito, ele é muito ilustrativo, ele nos convida a pensar. E o nome do poema é Deixe. Então, Deixe a boca falar, Deixe a orelha ouvir, Deixe, aqui está a, eu não estou conseguindo, Deixe o nariz, eu acredito que é o nariz, porque tem uma imagem aqui na frente, cheirar. Deixe o coração sentir, deixe a mão afagar, deixe o amor seduzir, deixe a vista no olhar, e os olhos no porvir, deixe a alma pensar. O espírito evoluir, deixe o corpo abraçar, e a esperança unir. Então, é um poema fantástico, que nos convida a deixar mesmo, deixar tudo o que a gente precisa deixar, para que a gente possa se sentir bem, para que a gente possa acolher o outro, para que a gente possa respeitar o outro, como profissionais, como pessoas, e viver cada vez melhor. Então, eu quero agradecer mais uma vez essa oportunidade à Universidade Federal da Bahia de deixar, de me permitir poder retribuir um pouco do que eu adquiri na minha graduação e na minha pós-graduação nessa universidade, para a sociedade, para a comunidade científica, para os pacientes. Obrigada a todos, e estou aberta a qualquer tipo de questionamento. Muito obrigada, professora Andréia. É muito fácil, não é, pessoal, elogiar as aulas da professora Andréia? Sensacionais sempre. É sempre uma honra ter mais alunas, depois minha professora, e também a Andréia hoje é uma palestrante em nível nacional. Então, é para a gente se sentir muito orgulhoso, um orgulho positivo, e esse sentimento de gratidão que a professora Andréia sempre traz, ele enriquece, é muito bom para a instituição. Acho que nossas instituições estão precisando muito desse sentimento de gratidão, do amor de seus alunos, dos profissionais, então acho que isso enobrece a instituição e sem dúvida nenhuma a sua pessoa. as perguntas foram muitas, a gente catalogou aqui, não vai ser possível responder todas, então vou lhe passar depois todas as perguntas e amanhã talvez possa integrá-las, mas eu vou destacar uma que é na área da acadêmica e que foi realizada, então existe alguma perspectiva de termos a homeopatia como um curso de graduação? Existe, nós já temos a homeopatia em algumas universidades do Brasil na graduação como matéria optativa e como matéria obrigatória, como eu falei para vocês, eu tenho a honra de ser professora convidada da disciplina de homeopatia e práticas integrativas da UNEB, da faculdade, do curso de medicina da UNEB que é uma disciplina que integra o curso, isso aqui na Bahia e em várias outras estados do Brasil, por exemplo, em São Paulo, nós temos algumas universidades que têm a homeopatia dentro da graduação, nós temos no Rio também, infelizmente isso tem crescido na medicina, na odontologia e nos outros cursos a gente não tem observado isso ainda, mas é uma perspectiva sim, é algo que a gente tenta fazer com que isso aconteça e eu acredito, Gi, que isso em pouco, em breve, em pouco tempo isso vai acontecer sim, porque nada melhor do que você receber, eu digo para os alunos da UNEB quando eu vou lá dar aula para eles, para os alunos da medicina, você receber esse entendimento na sua formação, porque aí você escolhe o seu caminho que você quer seguir, ou se você não quer seguir esse caminho, você tem a oportunidade de fazer uma indicação para o seu paciente, se você não, não precisa você ser um homeopata, um acupunturista, um quiroprata, qualquer que seja a área, um terapeuta floral, mas você reconhece, você já aprendeu que aquilo pode fazer bem, então você pode indicar para os seus pacientes, então é muito importante que essas práticas, inclusive a homeopatia, esteja presente na graduação, para que possa fazer parte da formação, do conhecimento desse profissional. Maravilha, então está bem, então, vou fazer mais uma perguntinha aqui, vamos flexibilizar um pouco o horário, o tempo, cada área de formação só pode atuar como prescritor dentro de sua área, exemplo, uma pergunta de Isabela Casales, dentista só pode prescrever para problemas vinculados aos dentes? Então, todo homeopata trata o paciente como um todo, se eu sou cirurgiã dentista, eu vou fazer uma prescrição homeopática, eu estou tratando de um problema específico da boca, de uma queixa específica do sistema estomatognático, mas eu trato o todo, o paciente, não a doença. É recomendado e é ético que cada profissional atue dentro da sua formação, até porque cada profissional tem um conhecimento daquela área específica. Então, por exemplo, cirurgiões dentistas estudam fisiologia, estudam patologia geral, mas não estudam a ponto de fazer um entendimento aprofundado como, por exemplo, o médico. Então, é recomendado que o profissional atue na sua área de formação. Por exemplo, muitas vezes, já aconteceu de eu atender paciente, receber o paciente no meu consultório, chega lá, o paciente me fazer queixas, outras, assim, diversas, que não é da minha competência. Eu sou homeopata, eu falei pra ele, eu tô preparada pra fazer seu atendimento homeopaticamente, mas eu entendo que quem precisa dar andamento ao seu caso, te acompanhar, te acolher, é um médico. Eu não sou médica, eu sou cirurgiã-dentista. Então, assim, todo tratamento ou homeopatia não é inocua, ela vai gerar uma ação no corpo. Como eu não entendo, digamos assim, de alguns, de algumas, de, não entendo de determinadas áreas de forma aprofundada, porque eu sou uma cirurgiã-dentista, eu não sou uma médica, então, eu não vou saber, muitas vezes, interpretar a evolução desse caso. Então, o ideal é que esse paciente seja acompanhado pelo profissional da área. Por exemplo, eu posso prescrever uma medicação para um cãozinho, só que eu não sou veterinária. Então, nada como um bom veterinário homeopata para que faça prescrição para aquele cãozinho. Então, assim, é ético e é recomendado que cada profissional atue na sua área, com certeza, sem dúvida. e se, por um acaso, houver necessidade de fazer uma intercomunicação com um profissional da outra área, com certeza, por que não? Olha, eu sou homeopata, eu vou te tratar, mas eu preciso que você vai também para o médico homeopata. E aí, ele vai para o médico homeopata e a gente faz aquela, a troca de ideias em relação à prescrição do paciente. Muitas vezes acontece isso. Eu tenho que ligar, tenho que mandar mensagens para o médico do paciente, olha, o paciente, ele me disse que ele ia ser o paciente, mas ele está precisando disso, disso, disso. Eu sugiro que a gente acrescente essa medicação na sua prescrição. É possível a gente fazer isso e tal? E o médico está disponível. Ou então, ele me liga, André, eu sou paciente, chegou aqui, tá total, eu preciso que seja isso. E aí, a gente vai fazendo as equipes multidisciplinares, né? que é assim que deve acontecer. Que é assim que deve acontecer. Pois, muito bem. Então, gratidão imensa pela sua presença. Amanhã teremos um pouquinho mais de homeopatia, teremos ainda o prazer, né? porque dá vontade de não encerrar essa aula, mas amanhã temos mais, então. E agradecer imensamente a todos os participantes, também a todos os presentes aqui na nossa sala, o professor Emanuel, a professora Roberta, a doutora Diana, Priscila, quem mais estava? Christian estava presente, né? E perdoe-se, esqueci de alguém. A professora Rebeca, ela agora vai fazer uma entrevista no Rádio Excélsior, então vocês podem lá ligar a Rádio Excélsior e terão um pouquinho mais de informações às nove horas junto com a doutora Diana, tá bom? Então agora é sair do YouTube e ligar o Rádio Excélsior. Um grande beijo para todos, gratidão e até amanhã, se Deus quiser. Beijo, tchau! Tchau, tchau! Beijo, tchau, tchau!